Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu e repetimos isso 3 vezes, esta ação lava-se as narinas. A seguir lavamos o nosso rosto completamente assim 3 vezes e convém que a água passe por todo o rosto, da orelha direita até a orelha esquerda e da parte superior da testa até à parte inferior do queixo como estão a ver. Após isso lavamos as mãos, da ponta dos dedos até os cotovelos 3 vezes assim e começamos com a mão direita primeiro e a seguir a mão esquerda. A seguir passamos com as mãos nas nossas cabeças completamente uma vez e começamos a passar de frente para trás e de trás para a frente, como podem observar e é possível passar com a mão de frente para trás apenas se for cabelo curto. Depois passamos os dedos nas orelhas em conjunto, por dentro e por fora apenas uma vez com a água utilizada para passar a mão nas nossas cabeças a bocado. O próximo passo é lavarmos bem os pés até aos tornozelos 3 vezes nós começamos com o pé direito primeiro e a seguir o pé esquerdo.